Achei de menina! Tá me chamando de acabada, é? Pare! Vem a casa! Me deixe, viu? Oi, oi, minhas divas! Tudo bem? Dá pra perceber que o grau de intimidade da gente já tá nas alturas, né? Porque olha como é que a pessoa aparece aqui. Então, mas por que eu estou nesse estado capilar? As olheiras vocês nem fazem mais conta, tá? Faz de conta que nem tá aí, foca no cabelo. Ontem eu fiz meu tratamento capilar maravilhoso de hidratação, o cabelo tá macio, só que minha filha não finalizei não. Não tava com a menor vontade de finalizar a minha juba. Dormi com esse cabelo praticamente solto e eis o resultado de manhã. Olha pra isso como é que tá esse cabelo. E a gente não pode deixar o cabelo assim, né, gente? Que tá meio farofado, frisado e tudo mais. Então, hoje eu vou compartilhar com vocês como é que eu faço pra recuperar meu cabelo quando eu não faço finalização, tá bom? Então, basicamente, eu vou precisar da água ou então de um tônico que vocês estejam usando aí. Pode ser um desses que eu indico pra usar diariamente e vai ajudar inclusive no crescimento, obviamente. Vou precisar de um creme capilar, que meu cabelo ama o Yamasterol, que não é segredo pra ninguém. E vou precisar de um óleo vegetal, esse daqui é o de licuri. De preferência, um óleo que seja levinho, tá bom, gente? Como o óleo de coco, o óleo de amêndoas doces. Ou então, pra quem preferir, pode usar um desses olhinhos finalizadores, tá bom? Então, agora, vamos ao que interessa. Porque o astro principal das minhas finalizações são os bobs. Então, eu começo molhando um pouquinho aqui a frente do cabelo. Não precisa encharcar não, tá bom, gente? É só pra quando a gente for passar o óleo, o creme, facilitar a vida da gente. Vou botar também um pouquinho aqui na mão. Então, eu venho com um pouquinho só, muito pouquinho, meninas, de óleo na mão. Dou uma esquentada rapidinha. E já começo a baixar aqui, esse frixo, logo aqui na frente. Desço também aqui pras pontinhas, olha. E agora, a gente começa, de fato, a divisão, tá bom, gente? Vou tentar acelerar o vídeo pra não ficar tão longo pra vocês. E outra coisa, gente, esse vídeo daqui eu não vou cortar pra não ficar nenhuma dúvida de como é que eu coloco os bobs, tá bom? Principalmente as meninas lá do grupo do zap que ficam com algumas dúvidas e tal. Não tenha a menor dificuldade, gente. Coloco um pouquinho, muito pouquinho, do yamacerol. E já foi. Tchau. 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 Noro de novo essa parte aqui. Só pra dar uma ajuda. Já não vou passar mais óleo. Sempre pouquinho, ia masterol. E assim eu vou seguindo. Esse primeiro bob que eu coloco aqui é aquele mais durinho, ó gente. Aquele plástico. Porque o cacho não fica tão pequeno, tá bom? Fica, pra mim fica num tamanho bem aceitável. E não tem esse negócio de repartir ele muito certinho não, tá? Eu vou pegando exatamente assim, adoidado. Eu vou pegando aqui. Eu vou pegando aqui. Eu vou pegando aqui. Eu vou pegando aqui. Eu vou pegando aqui de lado que fica melhor pra vocês verem. O mesmo esquema. Um pouquinho de água. O ia masterol, que é sempre muito pouquinho. aí eu vou pegando aqui. Aí eu já pego aqui. Deixa eu dar uma abaixada aqui na raiz. Aí eu já pego aqui, ó gente. Uma quantidade assim. Esse trecho aqui da frente eu já vou deixar pra caixa embaixo pra não ficar alto. E aí eu já pego aqui. Então, eu vou pegar aqui. E aí eu já pego aqui. E aí eu já pego aqui. E aí eu já pego aqui. Música Agora a parte de trás que ficou isso aqui, gente Eu vou dividir em... Aliás, nem vou dividir Vou levar direto Quem tem o cabelo mais cheio pode até fazer essa divisão Mas eu não acho necessário Deixa eu até levantar aqui do meu banquinho Pra vocês verem melhor Música Prontinho, minhas divas Bobs colocados Agora vocês podem fazer ok Vocês podem pegar o secador Pra ajudar a acelerar o processo Ou então vocês fazem como eu vou fazer Como eu não estou com pressa Não vou sair, não vou pra lugar nenhum Só queria mostrar como é que eu faço Quando meu cabelo está sem finalização No dia seguinte Então vou deixar secar naturalmente Vou pegar uma toquinha dessa Aliás, não Tá errado Primeiro eu vou pegar uma toquinha de cetim Pra não causar frizz Essa daqui, gente Essa toquinha de... Que vende no camelô de 3 reais Que é usado pra cozinha Aí vocês já botam aqui, ó Tudo aqui embaixo Eu gosto depois Pra deixar tudo no lugar Vim com essa daqui, ó E colocar por cima E se vocês quiserem também Que esses cachos Essa finalização com os bobs Durem um pouquinho mais Vocês podem na hora de aplicar O creme Aplicar também Um pouquinho de gel Nas pontinhas Ok, gente? E pra não ficar com essa cara assim A gente bota Uma toquinha E pelo menos Fica mais arrumadinha Né, meu povo? Prontinho Agora Eu vou deixar Secar Naturalmente Meu cabelo Porque como vocês viram Não é que eu encharquei ele de água, não Foi mais creme Do que propriamente água Então vou aguardar essas horinhas aí Até ele secar E mais tarde Eu venho mostrar a vocês Como é que ficou o resultado Vou tirar essa toquinha E esses bobs Junto com vocês Tá bom? Até já Então minhas divas Cá estamos nós Se passaram em torno de sete Oito horas Mais ou menos Porque Como eu disse a vocês Eu ia deixar secar naturalmente Enfim Fui fazer as minhas coisas E agora Sentei aqui Pra tirar a toca Junto com vocês Pra me ajudar Eu vou utilizar Esse olhinho aqui Deixa eu ver se dá Vou utilizar Esse olhinho Da Pantene Vocês podem utilizar Um olhinho finalizador Da preferência De vocês Ai, peraí Antes de botar na mão Deixa eu tirar logo Esse armenga Aqui todo Esta alegoria Já foi Meninas O bom de vocês Utilizarem uma toca de cetim É porque Evita o frizz O cabelo fica sempre arrumadinho Por mais que ele esteja Por mais que ele esteja preso Evita aqueles fiapinhos Aqueles fiozinhos Que ficam Então a gente Começa a tirar Olha pra isso Olha a diferença E eu nem peguei aqui Um pente garfo Gente Já já eu pego Deixa eu continuar Aqui tirando Aqui eu já faço assim Pra soltar mais os cachos Se vocês querem Manter a definição É claro que vocês Vão com calma Separando o cabelo Mas Eu gosto mais dele assim Feito isso Vamos para o principal Que é essa parte da frente Olha gente Olha que maravilha Que fica Eu amo os bocos Não tem pra onde correr Olha a diferença Do cabelo E é isso Meus amores Eu espero que vocês Tenham gostado Dessa dica De finalização Podem fazer No cabelo de vocês Que eu tenho certeza Que vai ficar Lindo Se vocês tiverem Um cabelo Mais crespo Mais ondulado Que goste De cremes Mais durinhos Vocês fazem isso Vocês substituem O Iamasterol Por um creme Mais firme E vocês também Podem Utilizar Um bob Menorzinho Maiorzinho Quanto menor o bob Mais fechado Vai ficar o seu cacho Quanto maior Mais ondulado E a depender Do seu tipo de cabelo Quando eu coloco Aquele bob Bem largo O meu cabelo Fica muito lisinho Como se eu tivesse Dado uma prancha E depois colocado A touca Fica muito bom Mesmo E é isso Beijo Tchau